Música Vamos dar uma passada por ali Beleza galerinha, agora final de tarde O trânsito é mais Mais corridinho, mais pesado Mas vamos fazer esse vídeo pra vocês aí Valeu galera, tudo de bom aí, vamos Seguindo nós no canal aqui no Youtube Do Hélio Barbosa Não se esqueça de se inscrever no canal Vamos que vamos pessoal, estamos aqui na Distrito Federal Hoje dia 1º de Agosto, vento danado 1º de Agosto de 2024, 1º do 8 Ixi menina, passou aqui arrancando tinta Passa numa carreira que eu nunca vi Meu Deus do céu, não precisa arrancar essa carreira Olha lá como é que vai Tem freio não Tava aqui falando com vocês e passou aqui já arrancando tinta Olha lá, depois volta, freia tudo aqui, para tudo Não tem necessidade né De vir tão acelerando Não precisa Tem que vir mais de boa Mas o povo é assim pessoal, o povo é assim O ser humano na rua é desse modelo Esse trecho aqui tem a pão de açúcar né Pão de açúcar, essa padaria é bem legal Aqui estamos nessa rotatória aqui do Da igreja aqui, da igreja católica Agora, seis horas Olha lá Seis horas agora Olha essa rotinha aqui Só para vocês verem Aqui está a farmácia São João E continua descendo aqui Na Distrito Federal No sentido do Terminal Urbano de Paranavaí Onde vem a circular Circular Está o shopping na direita O DITRAN aqui na esquerda Ali é o DITRAN né Vamos descendo aqui Aqui vai para o centro Aqui eu estou chegando no Terminal de Paranavaí Terminal Urbano aqui da cidade Antigamente era muito movimentado aqui né Hoje caiu muito né Mudou bastante Mudou a rodoviária daqui para outro local Ficou só terminar Urbano Aí o movimento aqui caiu bastante O movimento caiu bastante É aqui está um movimento aqui da Da polícia Da polícia Não sei o que está acontecendo ali não Menina rotatória ali Milde Fica parada ali né Aqui é a rua Piauí Essa Piauí também corta Travessa a cidade O contrário né Do estádio Ela vai até lá Lá do somitério né Nesse localzinho aqui pessoal Foi onde cortaram o sinal do meu drone aqui ó Quem segue o canal e lembra Eu fiz o vídeo ó Bem aqui nesse trechinho aqui Cortaram o sinal do meu drone Era noite Uma sete horas da noite E ele caiu ali Caiu não Ele pousou ali Não sei como Que não aconteceu nada Aí achamos Graças a Deus que achamos E aqui é o estádio municipal Aqui é a varanda Vamos lá pessoal Mais um vídeo aqui Vamos mais um vidinho aqui pra vocês Saindo aqui do Jardim Prodécio Essa Aqui a O nome dessa avenida aqui Meu Deus É a Se igualou não Tem um nome aqui Vamos ver se eu lembro dessa avenida aqui Que eu esqueci Vai pro Morumbi Da Vivaldo Ramos Tô na Vivaldo Ramos E é Essa aqui é a Gabriel Esperidião Tô na Esperidião Na Gabriel Esperidião Cruzamento aqui da Tranquilo Neve Gabriel Esperidião aqui acaba E aí dá pra frente ali Já é outra rua Tá ali pra frente Tá ali pra frente a Minas Gerais Não lembro direito ali A gente esquece Vai esquecendo das Avenidas Vamos que vamos Virar pro lado do Sumarezão Vamos lá no Sumarezão Vamos cortar o Sumarezão aqui Esse horário é bem movimentado Mas Agora já até que parou um pouco Já Já passou da Do pico né Do horário Mas ainda tem movimento ainda Estamos na Tranquilo Neve Sentido a Sumarezão 376 Essa Baixadazinha aqui é fria Ela Bem geladinha Todas essas baixadas aqui É fria Tem muito condomínio Aqui na lateral Tá A São Tranquilo Neve Tem muito condomínio É condomínio Pra arrebentar Bastante mesmo O caminho tá aberto Então vamos que vamos Posto que é posto É o posto Esse é o posto Já estamos na região Do ouro branco Aqui tudo é ouro branco Pra direita Na esquerda São chácaras São chácaras A direita é ouro branco Na esquerda É chácaras Chácaras e condomínio Cuidado se esse cara vem assim Tem que ficar tendo Ele não sabe se ele tá te vendo Nem meloqueado Tem que ficar tendo Não sabe se tá vendo Não sei direito Se não Muitos condomínios Aqui em Paranavaí Principalmente nessa área Aqui dentro Monte Cristo É Essas mediações Até chegar na Na Havan São lugar de muitos Condomínios Aqui nós estamos No ouro branco O ouro branco E esse posto O ouro branco Posto que é posto Aí ó Posto Ipiranga Bem localizado Aqui nesse postinho Eu quase não paro aqui Eu abasteço mais lá no Um posto lá perto da Delegacia Aqui do nosso amigo Léo É Nosso amigo Léo Tem um espetinho aqui Olha eu vou vir ali Com o meu espetinho Léo é um cliente Cliente Léo Pastor Léo Ô pastor Léo Abraço a você meu irmão Tua família aí Tua esposa E todos vocês aí No espetinho Abraço a vocês Tua espetinho 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 Então meu amigo, você não vai entrar aí, aí é complicado Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda, homem Pega aí o fluxo aí pra esquerda que eu vou entrar aqui É, é muito sinal Tadinho já entra em outro E agora então entramos na Heitor Furtado Pra esquerda, sentindo a 376, Maringá, Nova Londrina Vou saindo da cidade É isso aí galerinha, segue nós, o canal aí, se inscreva Sempre comente no canal que é muito importante pra crescimento do canal É, ajuda muito Quanto mais comentário, quanto mais inscrever, quanto mais Falar né, dar aquele joinha, aquele like né Vai tá prestigiando o canal Eu conto com todos vocês inscritos aí, compartilhar com outros amigos, mandar pros parentes Ó, segue o canal dos rapazes aí e dá uma mão aí e tal Já vai ser muito favorável, beleza galera? É isso aí Tô descendo aqui E aí eu tenho mais vídeos no canal falando sobre a Havan né Tem um voo aqui, tem vídeos Que até então é um voo aqui na esquerda Má de fé São os comércios da cidade né, Paranavaí Leves de conta aqui de frente a Havan também E assim ela vai entrando aqui pra 376 Nossa BR principal que corta o Suzão do Brasil É, do Mato Grosso ao sul do Paraná É, lá vai que é na divisa do Mato Grosso Cortando esse Noroeste do Paraná O Suzão, centro-sul, centro-oeste Desce aí Tá arrebentando Posto novo aí pessoal Esse posto ele Foi trocado de grande A rede de posto aí Tá fortíssimo agora aí Aô Fusquete Fusquete já saiu dali do posto Tava botando um querosene no bicho Não sei que era essa, mas não é não Não era se tá mais Aí vem, você já entrou pela Você já entrou pela direita Ficou difícil Tem que vir pela esquerda amigão Tem que manter a esquerda meu amigo Aqui já estamos na Militão Rodrigues né No distrito do Sul Maré Aqui tem as Popular Tem vários bairros nesse Sul Maré Agregou muito bairro tá Eu quero fazer um tempo com o drone aqui Sul Maré inteiro Quero fazer um giro Não fiz ainda Fiz um pouco do Sul Maré Mas não fiz um giro né Quero programar um giro aí A hora que não tiver tanto vento Porque esse mês de agosto É complicado É muito vento né Vai ser muito ruim de drone Esse mês É pouco Poucos vídeos Porque É algumas horas do dia Que vai tá bom Então aí ele é meio complicado Drone leve né Não pode bobear Se perde Finalizando o vídeo por aqui galera Até os próximos episódios